Toda vez que nós ouvimos falar sobre DeFi, finanças descentralizadas, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a possibilidade de ganhar uma renda extra, através dos protocolos dessa categoria. Isso parece ser uma coisa interessante, aliás, de fato é interessante, todo esse lance de empréstimo, pool de liquidez, todas essas possibilidades que a DeFi nos fornece. Mas existem algumas coisas que precisam ser melhoradas na DeFi. E no vídeo de hoje, eu quero trocar com vocês uma ideia sobre esse assunto e também expor aqui uma situação que aconteceu com um de nossos inscritos do canal. Também passar para vocês algumas dicas de evitar que você perca seu dinheiro se aventurando nesse mercado de DeFi. O termo DeFi, Decentralized Finances, ou Finanças Decentralizadas, parece ser algo bem complexo ou algo muito novo no nosso mercado, mas não é. Há quem relacione DeFi como uma fórmula mágica para você ter ganhos descentralizados. Mas DeFi vai além disso, como o próprio nome já diz, são Finanças Decentralizadas. Eu sempre digo aqui para vocês que a primeira DeFi do mercado foi o Bitcoin, que é a melhor aplicação de Finanças Decentralizadas do que uma Moeda Decentralizada. Mas enfim, as Finanças Decentralizadas evoluíram, e hoje nós temos corretoras descentralizadas, onde as pessoas podem fazer trocas de criptomoedas de forma anônima ou até mesmo prover liquidez para essas corretoras e ganhar as taxas, né? Fazer o papel das corretoras centralizadas. Também nas Finanças Decentralizadas, nós podemos fazer empréstimos de criptomoedas, ou até mesmo tomar empréstimos, né? Pagar juros ou ganhar juros emprestando nossas criptomoedas. Mas esse vídeo aqui, meu neto, não é para te ensinar a fazer essas coisas, é para te alertar sobre os perigos que existem no meio DeFi. Semana passada, eu recebi um e-mail de uma moça que segue o nosso canal, que dizia o seguinte, no dia 11 de julho agora, ela entrou no site da Pendly Finance, né? E conectou a sua carteira, inclusive uma carteira Trezor. Logo em seguida, o site pediu para assinar um contrato, e ela assinou a transação sem ler. Então, todo o saldo de Ethereum foi transferido para um outro endereço. Ela entrou em contato com a Pendly Finance, e os caras simplesmente falaram que ela caiu em um golpe. Cara, isso é muito comum de acontecer. Tem diversas formas de você cair em golpes. No mês passado, um outro inscrito entrou em contato comigo, me falando sobre um Bitcoin que ele tinha recebido, na rede BSC. Só que não processou o depósito de jeito nenhum. Acessando isso, eu me deparei com um Bitcoin falso. Olhando aqui o registro de transações, eu vi que aquele número de contrato não correspondia ao Bitcoin BEP20, era um outro tipo de Bitcoin, que tinha um supply lá na casa dos bilhões de unidades, e que não valia nada. Aliás, valia poucos centavos, porque ele estava sendo negociado em DEX. Tem diversas formas de você cair em ciladas nesse mercado de criptomoedas, mas nesse meio DeFi, o bicho está pegando, meu amigo. E geralmente você tem as suas criptomoedas roubadas através de conexões. A maioria das coisas que nós encontramos nesse meio DeFi, para não dizer tudo, exige algum tipo de conexão da sua carteira. Seja através de extensão de navegador, seja através de celular também, porque você pode usar DeFi via celular, com a sua carteira que você tem no celular. E quando você realiza essas conexões, pede para você assinar uma transação. A gente mal está acostumado a assinar contrato de programa de computador. Ficamos clicando em avançar, 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 e pronto, está instalado o programa. Aí você se cadastra numa rede social, aparece aquele contrato gigantesco, dizendo lá que vão ficar com seus órgãos, e aceita os termos do contrato. E na DeFi é mais complicado ainda, porque olha só, cara, estou assinando aqui um contrato, assinatura desse contrato. Você vai conseguir interpretar isso? Ou, aliás, um leigo vai conseguir interpretar toda essa parada aqui? E as pessoas acabam simplesmente assinando. Não, vamos passar para a próxima etapa de uma vez. Eu não vou estar lendo isso aqui. Não me interessa. O problema, cara, é que você pode estar em um site falso. Assim como tem lá spendly.finance, não sei o que, ponto finance. Geralmente, esses protocolos DeFi, é tudo ponto finance. E nessa brincadeira, independente de você estar com uma hardware wallet, uma extensão de computador, ou até mesmo um celular, você assina um contrato, dando permissão para que aquele site que você está se conectando, ele possa acessar as suas moedas e fazer o que quiser com elas. Aí, tem autorizações desde eles poderem gastar as suas moedas, desde eles poderem transferir as suas moedas, removerem para outro lugar. São várias formas de você perder o seu dinheiro. Mas antes de te passar as dicas para evitar esses tipos de problemas, eu quero te fazer uma pergunta. Você já pensou em dar os seus primeiros passos no mercado de criptomoedas? Sim? Então, quando você entra numa corretora, você já se assustou com aquele lance todo de você ver gráficos, números e várias tabelas para tudo quanto é lado e acabou desistindo disso? Seus problemas acabaram, porque na Coinbase você consegue negociar uma grande variedade de criptomoedas de forma simplificada. Para começar, aqui na Coinbase, a gente consegue deixar tudo mais leve utilizando o modo Lite, onde algumas informações são removidas e ficam somente aquelas que interessam, principalmente para você que é iniciante. Clicando em depositar, você consegue fazer um Pix, no mínimo R$5. E aí é só escolher a sua criptomoeda de preferência para negociar. E você, já se posicionou? Crie a tua conta hoje mesmo na Coinbase e nesse QR Code, porque o bull market está chegando. Então, agora eu quero passar para vocês algumas dicas de como não se quebrar nesse mercado de criptomoedas interagindo com o DeFi. A primeira dica é não use DeFi. É zoeira, cara. Tem como usar DeFi com segurança sim. E eu quero te explicar a principal forma de você não se quebrar com essa bodega. A primeira dica que eu quero dar para vocês é a seguinte. Crie sempre uma carteira para cada coisa que você for fazer interagindo com o DeFi. Tem pré-vendas de criptomoedas que também tem interação DeFi. Você conecta a carteira, você faz pagamento, você faz claim de moedas que vão sendo liberadas. Cara, não adianta você ter apenas uma única carteira. Aí você tem a pré-venda 1, pré-venda 2, pré-venda 3, pré-venda 4. Todas essas pré-vendas podem ser quentes, podem ser pré-vendas de ótimos projetos que pessoas competentes trabalhando ali. Mas pode ser que em algum momento você participou de uma pré-venda que é suspeita ou não precisa nem ser pré-venda. Pode até mesmo ser um airdrop. A mesma coisa eu falo para os airdrops. As pessoas acabam criando uma única carteira participando com aquela única carteira de diversos airdrops ao mesmo tempo e aí conecta aquela carteira num airdrop falso dando autorização para que aquela página daquele airdrop falso tenha acesso às suas carteiras. Pode ser que com isso a sua carteira seja drenada e você venha perder todos os seus fundos. Toda vez que uma carteira é comprometida já era. Se você tiver a possibilidade de remover os fundos que restaram nessa carteira para outra carteira e ignorar essa carteira é a melhor coisa a se fazer. Ah, mas eu tenho experiência no mercado de DeFi e isso nunca aconteceu comigo nunca vai acontecer. Cara, nunca diga nunca. Nós temos experiências de alguns influencers conhecidos aí que você deve assistir vídeo dos caras dois que inclusive tem cursos nessa área de DeFi que foram hackeados e perderam boa quantia de criptomoedas. Se os caras que tem experiência nessa parada foram hackeados imagina você que está aprendendo ainda. Então fica bem gravado na sua cabeça vai participar de um airdrop cria uma carteira para aquele airdrop vai participar de uma pré-venda cria uma carteira para aquela pré-venda eu faço o seguinte eu anoto sempre 12 novas palavras para cada carteira para cada participação de coisas que eu vou fazer. A segunda dica que eu quero dar para vocês aqui é nunca usem a busca do Telegram ah, mas como assim não usar a busca do Telegram é uma dica de ouro cara não use a busca do Telegram porque o Telegram se você colocar lá na busca pendlefines ou qualquer outro tipo de coisa que você esteja procurando para achar o site oficial ou algum link oficial para se conectar para fazer alguma coisa é muito provável que você venha cair em um grupo falso e aí você venha se conectar em um site falso que tem exatamente as mesmas características do site original e aí você percebe geralmente isso através lá do endereço do domínio que é diferente do domínio oficial como que a gente evita esse tipo de problema a primeira coisa que eu faço é acessar aqui ou o Koi Gecko ou o Koi Market Cap no projeto que eu quero utilizar aí eu acesso aqui site oficial e através desse site oficial eu consigo pegar as informações que eu preciso pode ser que eu encontre as informações no site mesmo ou pode ser que eu precise ir para a comunidade desse projeto para fazer alguma pergunta aí eu venho no site oficial geralmente no rodapé do site você vai encontrar as redes sociais a rede social que eu costumo utilizar é o Telegram mesmo eu entro lá no Telegram do projeto faço alguma pergunta me mantenho informado sobre lançamentos data de lançamento data disso data daquilo mas aí eu tenho a certeza que eu estou sendo direcionado para o grupo oficial e original agora agora vem a terceira dica que faz parte também desse lance de Telegram e interações quando você entra em um grupo de criptomoedas existem diversos golpistas que estão lá infiltrados nesses grupos e aí o que eles fazem eles veem lá qual é a foto do moderador do grupo qual é o nome do moderador é cara eles replicam exatamente as mesmas coisas aí você faz uma pergunta no grupo pô eu gostaria de saber como que eu faço para acessar as moedas agora do lançamento aí você vai receber uma mensagem no privado de alguém que provavelmente vai se parecer com algum dos moderadores do grupo dizendo que tem para você o link disso e ele vai te mandar realmente um link só que ele vai te mandar um link falso para acessar sua carteira e drenar as suas moedas que estiverem lá então a terceira dica é não converse com ninguém de forma privada pelo telegram principalmente pessoas que te chamam no privado e a quarta e última dica que eu quero dar para vocês que também envolve links é ficar ligado ficar ligado com os e-mails que você recebe dificilmente um projeto de criptomoedas vai ficar te mandando e-mail oi fulaninho como você está estamos preocupados com você clique nesse link aqui porque você ganhou um bônus das criptomoedas clique nesse link aqui porque nós temos um airdrop para você então tome cuidado sempre que envolver parada de você clicar em link desconfie veja se você está no canal oficial do projeto ou até mesmo no canal do criador de conteúdo que você segue se esse canal também é original oficial para você poder clicar com segurança nos links das coisas que estão sendo faladas aí depois meus amigos nós temos várias outras ferramentas como o D.Fi que escaneia o número de contrato tem rastreadores de carteiras para você saber para onde que está indo os fundos que foram roubados que provavelmente não vai resolver de nada na sua vida e uma das soluções mais importantes que eu vejo que é o que a Radix está construindo a galera sempre me pergunta o que eu vejo de tão importante na Radix o que tem de tão extraordinário ali a Radix é um projeto que tem um foco muito grande em DeFi e eles pretendem trazer mais segurança para isso e eu estou pagando para ver escalabilidade segurança e descentralização essa resolução do trilema então é isso galera essas daqui foram as quatro dicas que eu passei para vocês para não se estreparem com DeFi fiquem ligados porque existem várias formas de você perder o seu dinheiro e se você ainda não entendeu isso quer aprender melhor sobre esse negócio todo tem o curso posicione-se aqui para você aprender e estudar toda essa budega e aí O que é isso?